Hoje chamou o menorzinho no chat, vem desembolando ideia A Carol vem me falar que quer leitinho na guela Então brota no QG, vem pedindo um copo d'água Aproveita que tu tá aqui, então leitinho na cara Então brota no QG, vem pedindo um copo d'água Aproveita que tu tá aqui, então leitinho na cara É charunarunarunão, charunarunarunão Carol desce bem gostoso, vem mamando meu Bilal Que é charunarunarunão, charunarunarunão Carol desce bem gostoso, vem mamando meu Bilal Carol desce bem gostoso, vem mamando meu Bilal Que é charunarunarunão, charunarunarunão Carol desce bem gostoso, vem mamando, vem mamando meu Bilal Vai segurando o caralho, de LH, seu puto Tá tipo como, atravessando fronteiras, caralho Tipo o Pablo Escobar Chamou, chamou, menorzinho no chat Vem desembolando ideia A Carol vem me falar Que quer leitinho na guerra Então brota no QG Vem pedir num copo d'água Aproveita que tu tá aqui e toma leitinho na casa Então brota no QG Vem pedir num copo d'água Aproveita que tu tá aqui e toma leitinho na cara É Tcharunarunarunau Tcharunarunarunau Carol desce bem gostoso Vem mamando o meu bilau Que é Tcharunarunarunau Tcharunarunarunau Carol desce bem gostoso Vem mamando o meu bilau Tcharunarunarunau Carol desce bem gostoso Vem mamando o meu bilau Não quer tcharu naru naru não, tcharu naru naru não Karol desse bem gostoso, vem mamando, vem mamando, vem mamando, meu final Respeita, o brabo de Itabira tem nome, DJ LH vai segurando porra, mais uma do MC de MC Ficou bom? Não é possível, né? Não é possível, né?